Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais um finalzinho de tarde hoje ensolarado, né? Foi um finalzinho de tarde bem quente hoje aqui na região norte, município de Toméassu, estado do Pará. Paulo Produtivo de Pitá e também do nosso famoso Açaí. Hoje vamos aí para mais um quadro de perguntas e respostas, sempre atendendo a sua dúvida, a dúvida da nossa audiência. E hoje a pergunta é do Sr. Gilberto Luiz, muito obrigado Sr. Gilberto pela pergunta, excelente pergunta. Sr. Gilberto pergunta o seguinte, Alberto tem alguma forma de evitar a podridão nas mudas recém plantadas da pitaya? Então o Sr. Gilberto está tendo problema aí, ele plantou a muda da pitaya, então começou a apodrecer aqui na base. Aqui na base. Então é isso que eu vou comentar agora com vocês aí, com a nossa audiência. Chegamos gente, chegamos a 97 mil inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu. Está pertinho de batermos a nossa meta aqui, que é para agosto chegarmos aí a 100 mil inscritos. Então contribua com a gente, contribua aqui com o canal. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Para a gente chegar aí a tão, a marca de 100 mil inscritos aqui no canal Salada Produtos da Terra. Para você que tem aí, que está do outro lado, que já está com pomar e você quer aprender como adubar a sua pitaya, né? E está patinando, está tendo dificuldade. Acabei de lançar aí ó, uma hora e meia de conteúdo, mês a mês, de janeiro a dezembro. Eu estou ensinando para você como que você pode adubar a sua pitaya mês a mês, tá? Plantou a muda, qual adubo que você vai usar? A muda já está chegando no morão, qual adubo que você vai usar? Quanto de adubo, quanto de adubo você vai usar? E no período de produção, qual adubo que você vai adubar? Para você ter uma excelente colheita. Então não perca a oportunidade, vou deixar o link do nosso vídeo, do nosso vídeo, do nosso vídeo aula, aqui no comentário fixado. Acesse ainda hoje e faça parte dessa família. Então vamos lá para a pergunta do seu Luiz. Como que a gente pode evitar a podridão no plantio da muda da pitaya? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Você tirou a muda da pitaya, né? Você foi lá na matriz, tirou a muda da pitaya, esperar sete até dez dias para poder cicatrizar o corte, tá? Cicatrizar o corte. Então tirou, fez aqui o apontamento, deixou dois centímetros, três centímetros aqui a exposição do lênio, eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Vem aqui, pega um canivete ou uma faca bem amolada, um estilete e faz esse apontamento aqui, deixa a exposição do lênio, tá? Para facilitar o enraizamento da muda. Deixa ela descansando ali sete dias, dez dias no local seco e ventilado. Cicatrizou aqui, tá? Para não dar podridão, tá bom? Então se der alguma podridão, ela dá nesse período. Se tiver alguma contaminação, ela vai contaminar, ela vai poder ser logo ali enquanto ela estiver descansando, tá? O outro procedimento que você deve fazer, fez esse procedimento aqui, para poder deixar ela descansando, para cicatrizar, você dá um banho nela, né? Com um produto chamado CB30. CB30 é um líquido azul que você compra em casas agropecuárias. Ele é um antisséptico aí e também fugicida e bactericida. É bem tranquilo. Também tem o nome de quaternária de amônia, tá? Então esse é um produto que você pode usar aí 30 ml para 20 litros de água. Faz aquela cauda, fez o apontamento da muda, mergulha e aí sim você deixa lá descansando para poder fazer a cicatrização, tá? Qual o outro cuidado que você tem para não deixar a sua muda apodrecer, tá? Colocou, depois de 7 dias, 10 dias, você vai colocar para enraizar, né? Usando ou um substrato ou um pó de fibra de coco. Você não vai enterrar a sua muda, né? Você não vai, olha só, você está com a disposição do lenho, você não vai enterrar isso aqui no substrato. Você vai só colocar o lenho, só 2 centímetros aqui em cima do substrato, tá? Não é para enterrar, não pode enterrar, tá? Você só coloca aqui, ó, 2 centímetros aqui, só encosta em cima do substrato e deixa que ela vai enraizar, tá bom? Enraizou, vai plantar a muda, o outro cuidado que você tem que ter porque na hora de fazer o plantio da muda, né? Não jogue no dia, não jogue no dia o esterco, o esterco de vaca, o esterco de frango, o esterco de cabra, qualquer esterco, não jogue esterco fresco. Jogue o esterco bem curtido, o esterco bem seco. Aquele esterco que você deixa ali bem curtido, tá? Se você jogar, pegar o esterco ali do galinheiro e plantar a muda e jogar o esterco e colocar aqui, ó, de esterco no pé da muda, na base da muda, vai esquentar e vai apodrecer, tá? Então, se você tiver que jogar o esterco, você joga 30 dias antes, já deixa ali preparado a cova da pitaia, né? Não a cova, mas a gente diz que é a montoa, a gente deixa a montoa já preparada 30 dias antes, já deixa aquele montinho lá, joga o esterco, já vai ficando ali, já não vai ficar mais quente, tá? E na hora de fazer o seu plantio, você vai só arredar um pouquinho da terra com a própria mão aqui e enterrar apenas as raízes, apenas as raízes, não em terra. Ó, o mesmo procedimento do canteiro, você não vai colocar terra até aqui em cima, não vai, você vai apenas terra só nas raízes, tá? Você puxa um pouquinho aqui, enterrou as raízes, pronto. Esse é o cuidado principal na hora do plantio da sua muda, não enterre a sua muda. Se você enterrar, geralmente vai causar a podridão nesse pedaço aqui. Às vezes não mata a muda, mas prejudica muito, tá? Então, fique atento, né? Para esse tipo de manejo. A muda da pitaia, a gente não deve enterrar. Só plantou ela aqui, só cobre as raízes, que depois as raízes vão abrindo e depois então de 60 dias você começa a fazer as adubações que se fazem necessárias, tá certo? Então, esse é o cuidado, tá? É o cuidado. Tirou a muda, faz a sepsia da muda, tá? Não deixa secar primeiro. Você nunca deve pegar uma muda do pé, tirou do pé e planta ali, vai, vai, não, não vai morrer todas, não vão apodrecer todas, mas vai apodrecer algumas, tá? Então, o ideal é você deixar descansar, coloca no fungicida ali, no bactericida, para evitar, deixa secar, deixa cicatrizar bem e depois você coloca no canteiro só encostando, depois na hora do plantio, enterra somente as raízes. Esse, você não vai perder nenhuma muda, tá certo? Então, seu Gilberto, muito obrigado pela pergunta, espero ter ajudado vocês aí do outro lado, para que isso não ocorra com vocês. E também, fica aí a dica, aqui o Salada Produtos da Terra, nós temos também venda de muda, para você que queira adquirir muda conosco, entre contato, o WhatsApp vai ficar por aí também, tem meu contato aí, tem meu e-mail, tá? Nós temos, nós trabalhamos aqui com a Rocha do Pará, Costa Rica, né? E a Teruia do Vale. Então, nós temos vários parceiros aqui, temos parceiro em São Paulo, temos parceiro no Piauí, então, onde fica mais perto, a gente consegue, então, despachar essas mudas para vocês, tá certo? Então, compre sempre de produtores, né? Tem vários outros produtores aí, que também vendem muda, tem aí, o Éder Pitaya Companhia, tem o Geraldinho Rose, que também vende muda, tem o seu Arcângelo, lá, aí, da Banda do Sul, que também vende muda, então, tem várias pessoas aí, que trabalha com venda de muda, tá certo? Então, sempre compre, e toda vez que você for comprar uma muda, compre, sabendo o que você está comprando, tá? Se é uma vermelha de polpa roxa, se é uma branca, né? Uma pitaya de polpa branca, se ela é autofértil, se ela não é autofértil, tá? Mas, se você quiser comprar aqui com salada, entre aí em contato comigo, através do meu e-mail, ou através do meu WhatsApp, tá certo? Só voltando rapidinho aqui, esqueci de mandar um abraço, e o abraço de hoje, vai para a senhorita Aparecida Bernardo Hashimoto, ela é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, um abraço, dona Aparecida Hashimoto, é aqui do Alberto Salado, até mais.